Hoje todo mundo sabe que a mudança de clima está variando cada vez mais e tem vezes que está frio, tem vezes que está calor, tem vezes que está chovendo o nosso corpo não aguenta essa mudança, essa variação de tempo isso acaba acontecendo que a gente fica com problemas muito sérios de saúde inclusive com gripes, garganta inflamada e por isso eu estou trazendo para vocês aqui esse chá um chá muito fácil de fazer, todo mundo tem esses ingredientes em casa e com certeza vai ajudar bastante na inflamação, na infecção de garganta e é melhor do que você está levando uma besetacil lembrando que essa medicina alternativa é um método natural mas todavia é bom consultar um médico inclusive uma pessoa do meu trabalho que estava bastante doente estava com a garganta bastante inflamada, rouco acabou fazendo essa receita, ele assistiu o vídeo fez a receita e no outro dia já estava bem melhor então funciona muito bem o que eu tenho aqui pessoal é orégano é isso mesmo pessoal, você acabou de ouvir certo orégano, aquele orégano que você coloca na pizza aquele orégano que você coloca no bauruzinho coloca no macarrão esse mesmo orégano tem a capacidade de você estar desinflamando sua garganta isso mesmo parece louco né, mas funciona ó, aqui, o que a gente vai fazer pessoal? a gente vai pegar, primeiramente ó você pode fazer direto no copo ou se não você pode fazer do jeito que eu estou fazendo aqui ó eles vão pegar um filtro de café e vão estar colocando o filtro de café no copo desse jeito aqui ó agora, eles vão colocar uma colher de café ou pode ser uma colher de sobremesa melhor, fica mais forte ó, uma colher de sobremesa e vamos colocar água quente ó desse jeito aqui ó como se fosse fazer um café feito isso, o que vocês vão fazer? vocês vão fazer uma trouxinha e vão mergulhar dentro do copo vocês vão deixar aqui em infusão coloca uma colher, coloca alguma coisa pra prender aqui o saquinho aqui em cima do copo tá, mas deixe aqui se quiser amarrar um barbante também fique à vontade estou tentando fazer de um jeito mais fácil possível mas por que não usar uma peneira? por que não ferver tudo e passar na peneira? então gente, você pode até ferver depois passar nesse filtro de café por que? porque senão fica muitas partículas pequenininhas e isso pode acabar deixando você é bastante desconfortável e pode acabar engasgando você, tá bom? e o próximo passo vai ser um gargarejo vai fazer um gargarejo e depois vai tomar esse chazinho aqui e isso vai ajudar bastante faça pelo menos umas 4 vezes 3 a 4 vezes por dia e com certeza a sua garganta vai melhorar e o gosto pessoal é de orégano todo mundo gosta de orégano quem não gosta é melhor que tomar uma bisetacil né? então é isso aí pode ver que está ficando bem verdinho quando tiver um verdinho mais escuro e mais morninho com isso aqui você já pode começar a fazer o gargarejo tá? então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês fizerem em casa mandem um feedback em como que você estava com a garganta se estava inflamada se melhorou ou não tá? que é super útil o comentário de vocês então é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo deixa aquele like se inscreva no canal e compartilha essa dica sensacional essa dica maravilhosa para todos os seus amigos e familiares beleza? ó um beijão e até o próximo vídeo tchau 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 tchau